Pois não, presidente? O PT orienta a derrubada do veto, tanto este quanto também o veto 17. Eu acho muito estranho que deputados que às vezes representam o grande empresariado brasileiro venham desta tribuna solicitar sacrifício para a professora, sacrifício para o policial, sacrifício para o médico, sacrifício para aquele que está à frente do combate à pandemia. Mas não pedem para colocar em votação a taxação das grandes fortunas, a taxação dos banqueiros, a taxação dos muito ricos e fazer uma reforma tributária que divida renda. Não, preferem julgar a conta nas costas do policial, nas costas da professora e nas costas do gari. É isso que nós estamos vendo acontecer. Ninguém falou em reajuste, o que nós estamos defendendo é que permaneça a carreira deles e já foi votada em cada município, estado e na União. Como oriento PSL, deputado Fransichini. Sim. Como oriento PL, deputado... PSL vota não, presidente. Como oriento PL, deputado Scherini. Bom, eu quero mais uma vez reafirmar o nosso compromisso com o Brasil, deputado Solé Santos, parabenizar...